Ter o Espírito de Jesus é ser filho no filho e poder reconhecer a Deus como Pai. Esta comunhão é a salvação. Nós somos inseridos na dinâmica da trindade. Aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem a multiplicação do amor. E um vezes um vezes um é igual a um. Esta é a dinâmica da diversidade que produz a comunhão, a unidade. Simples assim. E vivemos esta filiação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal pelo qual fomos batizados. Mergulhamos nesta comunhão que salva.